Natal Atenção Ao que importa O som Nesta canção Feliz Natal E amor Para todos nós Feliz Natal E amor Para todos nós Natal é juntarmos Nossos corações Vontades, ânsias E redenções Prazer de partilhar Realizações Aqui neste mundo De ilusões Feliz Natal E amor Para todos nós Feliz Natal E amor Para todos nós Feliz Natal E amor Para todos nós Feliz Natal E amor para todos vós Boas festas a todos!